FURG FM apresenta Nume em Foco, um programa produzido pelo Núcleo de Memória, engenheiro Francisco Martins Bastos e pela Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade, estamos reiniciando uma série agora definitiva do Nume em Foco, como estávamos sempre comentando nos programas anteriores, nós fizemos uma série de programas que seriam experimentais, para que depois se alicerçasse uma série definitiva que começa hoje. Portanto, estamos começando a etapa definitiva dos programas Nume em Foco, que vai tratar, esse programa sempre vai tratar de coisas relacionadas com a história da universidade, com os fatos que marcaram essa história, as pessoas que fizeram parte fazem parte dessa história, enfim, o objetivo do programa é passar para a nossa comunidade aquilo que é o objetivo fundamental do Nume, que é a da manutenção da história e o resgate daquilo que ainda não se tem, uma vez que muitos fatos, muitos acontecimentos, nós temos registros deles em fotos e não se tem registro de que é que está acontecendo na foto, qual o objetivo de terem batido aquela foto. Isso é uma coisa que preocupa, porque são milhares de fotos e muitas delas ainda não identificadas, no sentido de podermos saber o que estava acontecendo naquela oportunidade, quais são as pessoas que estão ali, em alguma foto uma ou outra se identifica, mas ficam faltando algumas, e isso é um trabalho que nós vamos, inclusive, tratar hoje aqui, nós estamos com o Mozart, que faz parte do grupo de gestão do Nume, e da Roberta, que é a que nos dá a possibilidade do Nume continuar funcionando, porque ela que está lá, presente, trabalhando, se esforçando, sem muitas auxiliares, não existe muitos auxiliares, ela tem que fazer as coisas, às vezes, sozinha, e a coisa funciona. Quer dizer, isso faz com que nós tenhamos que, agora, publicamente, até agradecer o esforço da Roberta em fazer com que o Nume continue existindo, continue progredindo, como realmente está acontecendo. Como todos sabem, o Nume é formado por um grupo de gestão, com algumas pessoas, e um grande grupo, que é um grupo de apoio, que, nos regimentos atuais, seria um conselho administrativo, consultivo, e esse regimento está sendo refeito e já está em andamento o anteprojeto, que vai ser analisado em última análise pelo Conselho Universitário, e, consequentemente, nós vamos ter uma estrutura nova no Nume, mas própria para os tempos atuais, já que o nosso regimento é um regimento de muito tempo, e, como tudo, fica defasado, e nós precisávamos atualizá-lo, e isso está acontecendo também, num trabalho de esforço desse grupo que já me referi. Portanto, sejam bem-vindos ao Nume em Foco, e gostaríamos de que colaborassem conosco. vou fazer um apelo agora no início, vou reiterá-lo ao final do programa, e vou reiterá-lo em todos os programas que acontecerem. Nós precisamos de que as pessoas que estão nos escutando, que, de alguma forma, participaram da vida da FURG, no seu início, no seu meio, e, atualmente, alunos, técnicos administrativos, professores, terceirizados, que possam ter alguma coisa que relembre a sua passagem pela universidade, procurem o Nume, para que a gente possa conversar e ver se conseguimos resgatar o que existe, porque existem alguns lapsos que precisam ser preenchidos e muitas pessoas podem colaborar com o preenchimento desses hiatos que ficaram sem documentação, sem comprovação visual, com fotos ou slides, lá o que for. Portanto, professores antigos, professores que se formaram na FURG, técnicos administrativos, alunos, ex-alunos, se tem alguma coisa relacionada a FURG em casa, deem para o Nume, porque isto que vocês têm se eternizará, será bem guardado, bem resguardado, bem exposto para que a comunidade de Rio Grande e a comunidade universitária tenham noção dessa bela história, que é a história da nossa universidade. E, falando nisso, o Nume, como eu disse, está em atividade. E a atividade próxima a acontecer com a participação do Nume é a Feira do Livro, que é um dos principais eventos que a FURG promove. Já passou por diversos locais, mas, ultimamente, está acontecendo na Praça de Didoá, lá no cassino, e, de forma diferente também, em datas diversas, aquelas da origem. Nós tivemos, inicialmente, as feiras no inverno, nos meses de aniversário da universidade, no centro da cidade. Em alguns momentos, essa feira se deu em local fechado, por conta do tempo, em julho ou agosto, que todo mundo sabe que o inverno é duro em Rio Grande, e ficou difícil de fazer a feira ao ar livre, no Lago Doutor Pio, que foi o início da feira. Então, aconteceu no Juvenal Miller, alguma edição, e, depois, se começou a fazer as feiras no verão, primeiro no inverno e no verão. e, depois, passou-se para o cassino, na Avenida Central, na Avenida Rio Grande, e, mais tarde, na Praça de Didoá. Então, como eu disse, as datas variaram muito, no ano passado, por conta da pandemia. Ela se realizou em abril, e, este ano, por uma decisão administrativa, ela se realizará em maio. Quem sabe, aproveitando o famoso veranico de maio, possivelmente tenhamos um tempo bom para que se possa fazer com que o evento aconteça. Por isso que nós também estamos aqui, para comentar um pouco sobre o que vai acontecer. Como é que o NUME participará da feira? Porque o NUME, já por várias oportunidades, participou da Feira do Livro. Todos devem estar lembrados daqueles banners que contavam a história da universidade, que foram expostos em várias feiras. Era a contribuição do NUME, na ocasião. Em outros momentos, o NUME, além daquilo, teve um espaço pequeno dentro da feira. Só que, este ano, nós vamos ganhar um espaço maior, o que possibilitará que se faça atividade diversificada, e, portanto, é sobre isso que nós vamos comentar neste primeiro momento. Sejam bem-vindos, Mozart e Roberta, e vamos conversar um pouco sobre essa participação do NUME na próxima Feira do Livro. Perfeito. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Agradecer pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui participando do nosso programa NUME em Foco, agora numa versão mais definitiva. Primeiro fizemos um experimento de sete programas, muito bem-sucedidos, e, conforme colocou o professor Perkins, vamos aproveitar esses espaços para resgatar um pouco da história, dessa bela história da nossa universidade. É importante essa questão que o professor Perkins coloca da Feira do Livro, esse espaço que nós temos, e ali nós queremos realmente, na sequência nós vamos desenvolver uma série de comentários sobre a programação e as atividades, mas queremos fazer desse espaço realmente uma oportunidade de resgatar também histórias e relatos. Então, já de antemão, uma das questões da programação que nós pretendemos é que todas as pessoas que vão passar pela feira, que tenham algum objeto, alguma foto, ou que tenham algum documento, ou algum relato que queiram fazer sobre determinada passagem sua pela universidade, que nós teríamos lá, inclusive, a possibilidade de agendar até um relato e algum pequeno, digamos assim, uma pequena gravação de alguma questão importante, de algum momento. Isso tudo fica muito bem trabalhado dentro do nosso acervo, e são as histórias da nossa universidade que vão sendo contadas cada vez mais em detalhes de alguma pessoa que naquele momento estava presente em determinada atividade importante. Então, esse realmente é um dos pontos da programação, mas eu vou deixar que a Roberta também faça a sua apresentação ali, concordo com o Pérex, a Roberta é que toca as coisas para nós lá no dia a dia, mas somos um grupo bastante envolvido. E depois, na sequência, a gente vai realmente ir conversando mais um pouco sobre o NUME e sobre a Feira do Livro. Bom, então, boa noite aos ouvintes e agradecer também o convite, a participação aqui. A ideia é sensibilizar a comunidade em geral para que possa participar, não só durante a feira, mas que possa visitar o NUME. O NUME tem uma história bonita para contar da universidade e ele está sempre de portas abertas para a comunidade geral, para que as pessoas que se interessam saberem o espaço que elas ocupam, de onde veio e para onde vai. A partir dali a gente consegue ter uma noção, e tem muita história. Todo dia eu aprendo uma história nova, todo dia eu acho um documento novo, que junta com uma outra história, que a gente vai linkando, fotografias. Essa semana eu achei uma fotografia que eu não precisei nem, para um detalhe ali eu conseguia saber a década, a década que era aquela foto, porque tinha uma marca de um produto naquela foto. Então, isso tudo vai trazendo memórias afetivas, que é essa a ideia do NUME. E na feira do livro, a ideia do NUME é que ele esteja lá, ocupando esse espaço, justamente que a gente consiga afetar as pessoas positivamente. Muito mais do que contar a história e guardar a história, a gente precisa mostrar a história da FURG, que é, como o professor Pérez falou, uma história linda que eu estou aprendendo. E a gente observa muitas lacunas. Então, a nossa ideia, junto à feira, esse ano, é que a gente consiga contar não só sobre datas, momentos importantes, simbólicos e que fizeram a universidade chegar como ela está, mas da voz e vez e cara para as pessoas que estão na universidade. Muitas histórias são muito bonitas e devem ser contadas, além das lacunas administrativas, que a gente nota, que a gente já vem fazendo um trabalho de resgate, que também é importante. Quem tiver um documento, que quiser fazer a doação ao NUME, é bem-vindo, mas mais do que isso. Então, esse ano, a gente pensou, numa das ações, já adiantando, uma das ações é que a gente consiga criar um mural. Seria um mural virtual e um mural físico. O mural virtual é através, justamente o que o Mozart falou, que as pessoas consigam contar, através de um vídeo, de até dois minutos, a sua memória, a sua relação com a FURG. O que a FURG afeta ou já afetou essa pessoa de alguma forma? Até brinco, não precisa ser só positivamente. Pode ser alguma coisa que ela acha que possa ser um espaço, inclusive, até de reivindicação, de solicitação, de pedidos, vamos dizer assim. Mas, mais do que isso, é que a gente consiga contar as histórias das pessoas. A gente conta a história através dos objetos, dos documentos também, mas a gente também precisa contar a história dessas pessoas. E, além dos vídeos, a gente está pensando em criar esse mural físico que a pessoa registra através de uma foto. A sua relação e a sua memória com a FURG. Pode ser com a sua própria imagem ou pode ser algo na universidade que seja significativo para ela. E ela consiga contar ali, em poucas palavras, o que aquilo é significativo. Que, a partir dali, a gente consiga contar a história para as pessoas. Porque uma das coisas que a gente observa no Nume, que o Nume guarda muita coisa, e muita coisa significativa, mas a gente precisa mostrar. E o Nume vai estar lá mostrando. A gente vai estar com acervo. Inclusive, o servo não vai ser o mesmo de todos os dias. Cada dia, as pessoas podem ir lá, que um ou dois dias, a cada dois dias, nós vamos modificar o acervo justamente para que as pessoas, toda vez, se forem visitar mais de uma vez a feira, que visitem o Nume todos os dias. Esse é o objetivo. Então, a gente está pensando que a gente possa mostrar uma boa parte do acervo do Nume para quem visita a Feira do Livro. O Nume terá um local que estará disponibilizado durante toda a feira. Todos os horários da feira. Portanto, quem for no início dos trabalhos ou no fim da noite, vai encontrar alguém relacionado ao Nume, naquele espaço do Nume, para recebê-los, para conversar, para trocar ideias e, principalmente, para receber essas contribuições que são indispensáveis. Insisto, vou insistir, vou ser, inclusive, insistente demais sobre isso, porque, muitas vezes, as pessoas que estão nos escutando sabem disso. Muitas vezes, a gente tem em casa coisas que, para um local como o Nume, é importantíssimo, porque outras pessoas verão. E, às vezes, a gente tem em casa só para nós e, às vezes, engavetado ou dentro de um guarda-roupa ou dentro de um armário. No Nume, não. Mesmo que esteja dentro de um expositor, ele vai ser visualizado por todas as pessoas que passarem pelo expositor. e, naquele objeto, que, muitas vezes, tem ele em casa, ele pode representar muita coisa para muitas pessoas, porque faz lembrar momentos da vida que foram passados dentro desta instituição, hoje, mais do que cinquentenária. Portanto, é importante que nós entreguemos o que temos em casa para que sejam esses objetos, fotos, sejam expostos para que todos aqueles que visitarem o Nume aqui, no SIDEC Sul, onde estamos todo ano, ou lá na Feira do Livro em que estaremos naquele período da realização do evento. Moza, nós temos um tempo bem grande nessa instituição. Eu e o Moza somos contemporâneos, nós temos uma diferença de um mês de FURG. E, portanto, passamos por um bom período dessa universidade, quase toda a história da universidade, uma boa parte dessa história nós vivemos. E o Moza sempre foi uma pessoa, e é, uma pessoa integrada à universidade, trabalhou nos mais diversos locais da universidade, desempenhou as mais diversas funções, e ele sabe, e eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre isso, quão é importante que quem tem parte nessa história de ver chegando coisas que relembram colegas, momentos, situações que, vivenciadas dentro da FURG, e que algumas dessas situações foram importantíssimas para que a FURG crescesse. Em todos os momentos, desde lá, no início, até momentos mais presentes, coisas que são marcantes dentro da universidade, coisas que são, que fizeram com que a universidade desse um salto de qualidade. E isso é representado por fotos, por objetos, por fitas, por, sei lá, por qualquer coisa que lembre um determinado momento. Sim, perfeito. Acho que é importante, a gente às vezes fala na FURG, a FURG hoje tem 54 anos como universidade federal. mas ela tem uma história que começa lá na década de 50. Então, a nossa história do NUME não é só desta FURG como instituição criada em 1969. A nossa história começa lá com a origem das engenharias, das cinco faculdades que deram origem em 69 à criação da FURG. E, reforçando essa questão que o Pérex levanta, para nós tudo é importante, mas os relatos e as passagens das pessoas, isso é fundamental. Porque a universidade foi construída a várias mãos, a vários trabalhos, a várias ideias, a várias dedicações, desde a sua origem. Então, os relatos, as fotos, documentos que contam essas passagens da universidade são importantíssimas. importantíssimas. Por que a gente diz que a história da nossa universidade é muito bonita? Porque ela é uma história construída pela comunidade rio-grandina, por pessoas que aqui apostavam e acreditavam na importância de ter uma universidade para que os seus filhos, enfim, seus familiares pudessem cursar cursos de nível superior sem ter que se deslocar de Rio Grande. Então, é um movimento muito bonito que nasceu nas ruas, nas esquinas, nos cafés, nas escolas, nos movimentos organizados de todas, seja de estudantis, na área empresarial, enfim, todos contribuíram para a construção da universidade. Então, por mais que nós tenhamos lá milhares de fotos, relatos, conforme o Perkins colocou, fitas, documentos, sempre tem algo novo chegando, que é parte importantíssima da construção. Nós somos suspeitos aqui, porque somos da FURG, mas a FURG é uma universidade muito bem sucedida. E esse sucesso todo, ele tem por trás dele muito trabalho, muita dedicação e muitas histórias e passagens. Então, reforço isso, Alperca, da importância, nós que vivemos, tivemos o privilégio, vamos dizer, de viver um pouco mais dentro desse espaço universitário, do quão é importante a gente ter todos esses relatos, mas sempre focando na passagem das pessoas. Nós temos muitas pessoas que convivem conosco ainda hoje e que tiveram papel importantíssimo em momentos históricos da universidade. A universidade teve momentos de decisões difíceis, decisões tomadas corretamente, que impulsionaram a universidade. Então, tudo que a gente puder resgatar disso é muito, muito importante mesmo. Feira do Livro, o que está previsto para que aconteça na Feira do Livro no espaço do Nume e a partir dele, porque algumas coisas se estenderão pela feira, não só no núcleo onde vai acontecer a representação do Nume, o local físico. Muitas coisas vão acontecer em torno da feira também. Diz mais ou menos o que está sendo. Claro que não está ainda concluído, a programação toda não está concluída, mas já se tem um esboço daquilo que o Nume vai oferecer a quem for na feira e a quem visitar o local. Então, a gente está pensando em uma série de ações, além de ter esse espaço designado especificamente ao Nume que a gente consiga mostrar o maior número de objetos que a gente já tem, mas até fazendo uma referência, a gente nota muito que a história é contada de 25 anos, os 25 anos iniciais da FURG. E a gente tem uma dificuldade muito grande de contar os últimos, aí 30 anos, vamos dizer assim, a gente não consegue contar de 2000 para cá, uma maior dificuldade por causa justamente dessas tecnologias que acabam ficando na nuvem, como a gente diz. Então, a Nume acaba não conseguindo muitas vezes chegar nesses locais até pela expansão da própria universidade. por nós sermos, sou só eu como servidor, nós estamos um grupo grande lá colaborando, então a gente sempre precisa desses braços. a solicitação é sempre essa que a gente tem aos braços, e a feira do livro é essa oportunidade que a gente consiga ir nos comunicando com a comunidade em geral. Então, a partir disso, a gente pensou algumas ações. Além desse espaço que a gente vai ter, lá nesse espaço a gente vai ter esses objetos que durante o período que nós vamos receber as escolas municipais, que acontece a partir de volta das duas da tarde, que é do dia 22 ao dia 26 de maio, as escolas do município, na verdade, não só as municipais, todas as escolas do município, algumas serão selecionadas, isso tudo é com a Dx, que está fazendo essa organização. Então, a gente vai receber, a gente recebe esses alunos justamente para mostrar alguns objetos que possam, de alguma forma, sensibilizá-los. É curioso para quem tem mais de 30, 40 anos, ver uma pessoa, por exemplo, com 10, 20 anos, perguntando o que é isto, com um livro na mão, que é uma lista telefônica, como aconteceu, me perguntando o que seria aquilo. E aí a gente explicou o que era. E para nós que já estamos acostumados a ver uma lista telefônica, então, a partir deste momento, surgiu a ideia de receber as crianças lá na Feira do Livro e mostrar, através dos objetos, um pouco dessa revolução tecnológica que aconteceu. Fazer uma... Perguntar para eles como que eles fazem as suas comunicações, as escritas, etc., e o armazenamento das suas informações hoje e mostrar como era feito antigamente. Então, essa é uma ideia e aproveitar já para ir sensibilizando quanto à universidade, porque eles ainda não chegaram à universidade, mas eles precisam já se familiarizando, porque podem se interessar em estudar na FURG. Essa é uma das ideias. E isso vai acontecer no espaço, no local lá onde está destinado ao NUME. Junto dos outros colegas, vamos dizer assim, que a ideia é que a gente vá permeando a universidade, porque o NUME não pertence somente a um lugar. O NUME tem que estar, no nosso entendimento, em todos os locais para poder justamente resgatar e mostrar a história. Então, uma das atividades também que vai acontecer junto desse mesmo horário, nessa mesma oportunidade com as crianças, é uma oficina de desenho do Wagner Passos, que vai acontecer no dia 23. Convidamos para aquelas crianças, adultos, qualquer pessoa que se interesse por desenho, às 15 horas, no dia 23, que possam participar dessa oficina de desenho. Leve o seu filho, um amigo, estão todos convidados para participar dessa oficina que é o Wagner que vai conduzir e vai ser junto da... Próximo ali à banca, que ele já tem uma banca, um espaço, que ele já tem essa banca lá que está destinada a essa ação. Lógico, pode se direcionar até o NUME e a gente conduz. Nós vamos fornecer ali o material para que o pessoal possa desenhar, a observação através da memória e acho que vai ser bem interessante. Além dessa atividade, a gente também vai ter um momento no dia 26, às 7h30 da noite, às 19h30, que vai ser uma reunião mensal. Que a gente já... Seria a nossa reunião mensal, vamos dizer assim. É a reunião que sempre acontece e que nós vamos convidar toda a comunidade. De repente, o professor Pérez pode conversar um pouco mais, o próprio Mozart, e a gente não vai acontecer necessariamente naquele espaço do NUME. Vai acontecer no espaço conversa, que foi organizado, que é um espaço maior, que a gente consiga conversar trazendo justamente várias memórias. A gente quer justamente afetar as pessoas nesse sentido. Então, esse dia, já convido brevemente, o professor vai convidar também, vai acontecer no dia 26, às 19h30. além dessa reunião, nós também vamos ter um painel lá que vai ser promovido pelo pessoal da SEAD para mostrar o local onde a FURG está. Todos os locais onde a FURG está é uma das ações. A gente quer apresentar porque a FURG não está somente em Rio Grande, como muitos sabem, mas nem todos sabem. então a gente quer apresentar através de um painel, de um banner que a gente vai fazer e quem está desenvolvendo esse trabalho é o pessoal lá da SEAD. Não sei se o senhor quiser falar um pouco mais sobre a reunião, se quer convidar o pessoal para participar também desse dia 26. Essa reunião é uma reunião que acontece mensalmente no NUME com pessoas voluntárias, convidados de todas as épocas. Nós temos pessoas antigas e também professores, inclusive, que estão ainda na ativa, jovens. E essas reuniões servem exatamente para que se troque informações, ideias, que os novos se inteirem de histórias que eles não conhecem e que nós nos renovemos com as histórias que eles possam contar e que nós também não sabemos porque estão acontecendo agora. Então, essa reunião é uma reunião simpática, ela é uma reunião que agrada. Então, nós resolvemos fazer essa reunião pública para que todos participem, para que as pessoas se integrem à reunião também. E, por isso, se faz o convite. Já a Roberta antecipou o convite para, no dia 26, estarem lá às 19h30, iria, será o início, que estejam para colaborar com as suas memórias, com os seus objetos, com os seus, sei lá, com as suas fotos, com as suas fitas, cassete, com os seus disquetes, com os seus relatos, enfim, com tudo aquilo que possa enriquecer essa reunião. Será uma reunião de abraçar as pessoas que queiram nelas, nelas se integrarem. Então, fica o convite, fica o insistente convite para que nós tenhamos um bom público nesse dia, para que a gente possa trocar ideias. Professores das diversas épocas, atuais, inclusive, que possam relatar situações que precisam ficar registradas, para que as gerações que vêm saibam o que aconteceu, como nós estamos fazendo o levantamento para conhecermos o que se passou desde lá no início, como disse o Moza, lá no início da década de 50, quando se começou a pensar num curso superior em Rio Grande, que, deu origem à Escola de Engenharia Industrial, que foi o primeiro núcleo de formação superior na cidade, e, depois, vieram as outras unidades, o Direito, a Filosofia, a Economia e a Medicina, que, com a engenharia, formaram o núcleo inicial que deu origem à nossa Universidade do Rio Grande. Portanto, a Feira do Livro vai ser um local, como sempre é, um local de encontro. E nós vamos tentar propiciar um encontro de memórias, fazer com que as memórias se encontrem, as memórias de ontem, de hoje, para que se troque experiências. esta é a razão de nós fazermos uma reunião pública, embora que ela não seja secreta aqui, mas fica restrita a um grupo que já está atuando, enfim, lá, quem chegar vai se integrar no grupo, quem chegar vai ter a oportunidade de falar o quanto quiser sobre as coisas que achar interessante e que somem a nossa memória que o NUME tem como obrigação preservar e reforçar. Portanto, estão convidados. 26, 19 e 30, no local chamado Espaço Conversas, que é um local que normalmente nas feiras do livro tem, que é um local onde se fazem as entrevistas, onde os ex-patronos também têm dia específico para eles se pronunciarem, enfim, é um local onde as conversas acontecem e nós vamos conversar através dos tempos com as memórias da FURG. Acho que isso é importante, a gente está falando na feira, a feira ocorre, eu acho que a gente não falou de 17 a 28 de maio, a grande concentração da organização da feira é por conta da pró-reitoria de extensão e cultura, o próprio nosso núcleo de memória está vinculado à pró-reitoria, então, tudo o que a gente tem falado aqui, em especial a Roberta, que vive mais esse dia a dia, é tudo uma articulação com a pró-reitoria, então, nós estamos perfeitamente alinhados com toda a programação e com a temática da feira, isso é importante também. Com relação a esta reunião que a gente falou, que é a reunião mensal, é importante colocar, porque não é só uma questão da reunião ou da própria feira, nesta reunião estarão presentes também os campos que nós temos que não estão em Rio Grande, um dos grandes desafios da universidade e também do NUME é contemplar dentro da nossa estrutura os três campos que nós temos fora de Rio Grande, Santa Vitória, do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Isso é um trabalho que está sendo muito, muito bem sucedido com o envolvimento das pessoas e das direções desses campos. Eles aderiram a essa ideia de que o NUME não é só daqui de Rio Grande, ele é de todos os espaços da universidade e nesta reunião estarão presentes também, estão registrando e estão participando de todas as reuniões mensais e de reuniões que nós fazemos para tratar de assuntos específicos também. O nosso próprio regimento que o Pellex colocou que está em discussão e que vai passar por alterações no Conselho Universitário, ele já traz toda essa característica da multicampia da universidade. Então, o NUME hoje não é um núcleo centralizado no campus carreiro somente, ele é a história da universidade em todos os locais. Por que isso? Porque também já está colocado aqui, para nós é muito importante porque esses campos já têm hoje, acredito que 12, 13 anos e eles já têm muita história para contar. Então, e as coisas estão acontecendo lá e estão sendo registradas, isso é muito importante. Uma outra questão que também já passou por essa conversa, mas é importante reforçar, às vezes a pessoa tem uma ideia, bom, no núcleo de memória são as pessoas que estão há mais tempo na FURG? Não, a gente precisa cada vez mais integrar essas pessoas que estão chegando na universidade. O que acontece agora, este programa, depois que terminar ele já passou a ser história da universidade. Então, tudo o que está acontecendo hoje, amanhã já é parte da história da universidade. Então, para nós é muito importante que pessoas que estão chegando na universidade, pessoas novas, nossos alunos, nossos técnicos, nossos docentes, também agregam esse grupo e contribuam com as suas experiências, porque tudo é válido. Na verdade, a universidade vai se construir, nós sabemos que estaremos daqui a pouco completando os 75 anos, os 100 anos, e quanta história a gente vai poder contar disso. Então, o núcleo não é um espaço de pessoas que estão há muito tempo na universidade, isso é muito importante. Ele tem que ser um espaço de todas as pessoas que também estão chegando agora na FURG. principalmente, porque é a oxigenação do próprio núcleo, porque, de certa maneira, nós temos um prazo de validade, e, consequentemente... Precisamos de histórias novas. Exatamente. Então, nós precisamos de sangue novo, histórias novas, de colaboração. e é muito importante num ambiente acadêmico, a preocupação, deve haver a preocupação de quem chega de saber onde está chegando, porque não tem cabimento. Você desconhecer onde estás. Isso faz parte da própria cultura das pessoas. Como que eu vou chegar a um local sem saber onde eu estou chegando? e onde você está chegando, você pode saber através do núcleo de memória. Você está chegando nessa instituição, na instituição que começou assim, 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 que deveu muito a grupos, a pessoas, a eventos, enfim. isso é fundamental, porque é a mesma coisa que você não ter interesse de saber a origem da sua família, a origem de onde viesse. A história do seu país, da sua cidade. A história da sua cidade, do país. Nós estudamos isso nos bancos escolares, a história do Brasil, a história do mundo, e, consequentemente, a universidade tem a sua história também. e, neste momento, eu estou falando aos novos, os está acolhendo, os está abraçando. Então, é muito bom a gente saber quem nos abraça, para que não haja abraços falsos. E, portanto, é importante que eu saiba onde eu estou pisando. E esta universidade tem muito o que contar para quem está chegando. por isso, isso é que nos impele no NUME de fazer os trabalhos da melhor maneira possível. Como deu para ver, e para ouvir, principalmente, hoje não tem, hoje não dá para ver, dá para ouvir, apenas, mas, pelo que já foi dito aqui, como se está fazendo esforço de fazer com que o NUME continue a cumprir melhor a sua missão, cada vez melhor, com mais propriedade, com mais alicerce legal, com mais número de pessoas, enfim, fazer crescer, porque, daqui a pouco, as validades acabam e tem que ficar alguém, ou alguns, para continuar o trabalho, assim como aconteceu com a própria FURG. os primeiros já tem muito poucos, quase ninguém, eu digo dos pioneiros, lá no início da década de 50, época do nosso nascimento, quando nós nascemos, a FURG estava sendo projetada, estava sendo, então, consequentemente, essas pessoas, poucos, ainda estão aqui. e nós precisamos tê-los, se não pessoalmente, fisicamente, mas tê-los na memória, com tudo aquilo que eles contribuíram com seus trabalhos, com seus esforços, para que essa universidade pudesse existir, inicialmente pudesse ser constituída e depois ser mantida. E isso foi com bastante esforço, isso já se falou aqui, na entrevista que fizemos com o professor Flávio Figueiredo, com a professora Marilena, com o professor Eurípides, se sabe perfeitamente que a universidade, no início, os próprios ganhos, os próprios salários que os primeiros professores ganhavam, eles devolviam para as unidades, para que as unidades tivessem uma caixinha para poder manter os seus trabalhos. Era assim, foi assim. Claro que essas pessoas tinham os seus serviços, os seus trabalhos, as suas ocupações e não precisavam desse dinheiro, mas abriram mão do direito que tinham de utilizá-lo para doar à instituição, para que a instituição pudesse se sustentar. Foi assim que começou. E não se pode esquecer isso, isso não pode ser esquecido, isso precisa ser reiteradamente lembrado. Hoje, nós temos 12 mil alunos, 13 mil alunos, mas lá no início houve responsáveis por ter início à universidade. A universidade teve início com o sacrifício de alguns e com a bondade de outros, com o desprendimento de outros. E isso é importante. Nos nossos dias, de nós também sabermos nos desprender de certas coisas, principalmente das vaidades, das diferenças, isso precisa ficar de lado porque a furga é maior do que isso. Eu não preciso ter ao meu lado só quem concorde comigo. Eu preciso ter do meu lado quem discorde para que eu possa refletir sobre o que eu faço. então, é nesse sentido. O núcleo tem esse, eu estou tentando mostrar aos ouvintes desse primeiro programa, qual é o espírito que reina dentro do Nume. É este, é o espírito de fraternidade, de união em prol da instituição e da sua história. E a feira do livro? Como ações são essas num primeiro momento, mas lembrando o espírito da fraternidade, da comunidade, que o Nume trabalha com um grupo de voluntários, então foi bem bacana, foi bem legal, várias pessoas se prontificaram a pelo menos estar em alguns momentos lá com a gente, já marcaram algumas horas do seu dia, se disponibilizaram, principalmente os mais antigos já disseram que vão estar lá para poder contar para quem está passando por lá, contar essa história desse início, porque às vezes a história contada se torna até mais interessante que a história lida ou ouvida de uma mídia, então aquela conexão frente a frente ali na feira, então isso é bem interessante e até convidar as pessoas que mesmo não estão fazendo parte hoje, mas que quiserem integrar o NUME ou não quiserem integrar e quiserem estar lá na feira do livro para de alguma forma contar as suas histórias para quem está passando, também é significativo, não precisa ser, estar, membro do NUME hoje para estar lá conosco, algumas pessoas já disseram sim para nossas ações, até agradecer publicamente o Diego, ele é técnico lá da engenharia, ele não lembrou a especificidade dele, e aí nós conversamos e ele vai estar lá colaborando com as suas memórias e marcando a sua presença, inclusive vai tirar fotografias, vai fazer alguns registros, porque ele gosta da fotografia, vai apresentar o seu olhar que vai colaborar justamente com o tema da feira, então a gente não pode esquecer que a FURG ali, o NUME, tem que, as pessoas sempre tem que estar pensando sobre o tema da feira, porque todo ano a feira tem um tema e a gente sempre precisa conversar com esse tema, e o Diego vai ser essa pessoa que vai poder nos assessorar, um dos nossos braços. Poderias até adiantar um pouquinho sobre o tema desse ano? Na verdade, eu não sou a pessoa que estou ali na frente, ele de cabeça é um tema muito grande. mas em que ele insere? O foco, sim. É dar visibilidade, a Débora lá, se ela está nos escutando, ela tem uma frase bem legal ou algo parecido, é marcar as presenças das pessoas, e esse é o nosso objetivo, marcar as presenças das pessoas. Eu não consigo reproduzir toda a frase que está relacionada às vidas, às artes e às obras das pessoas negras que produziram artes, e nós queremos mostrar, publicar e evidenciar essas pessoas que estão na FURG, que já passaram pela FURG e que principalmente que virão, que virão e dar visibilidade a essas pessoas. Mas eu não sou a melhor pessoa porque eu não estou desde o início para pensar. Mas é só para ter uma ideia de que há um tema. Sempre tem, já teve vários, todo ano tem um tema, e esse ano tem, óbvio, um novo tema. E o Diego, eu o convidei justamente para ele marcar essa presença e mostrar esse olhar através das fotografias e dos seus registros, e ele vai estar lá, ele vai estar lá nos ajudando em alguns momentos. Ele faz parte da banda da Big Band, também ele toca. Então, ele vai se apresentar e vai estar lá nos ajudando no Nume para poder contar através da fotografia os seus relatos. E vai ser bem bacana, ele vai poder, ele é uma das pessoas que vai poder conversar porque ele está desde o início, ele está desde o início pensando o tema, junto com a Débora, lá na DAC, na Proesc. e aí eu fico, como eu não estou desde o início, eu fico até um pouco assim de falar porque eu não tenho domínio sobre o tema em si porque eu não estou desde o início das discussões. Mas é justamente isso, dar visibilidade a esse tema às pessoas e marcar a presença delas. Então, de qualquer forma, mas independente do tema, convidar as pessoas que, mesmo não fazendo parte do Nume, a pessoa pode estar lá para aprender uma história, trocar e poder contar a sua história também que a gente faz, porque a gente tem a parceria da SECOM, a SECOM vai poder nos ajudar e fazer, inclusive, fazer o registro dessa reunião, se tiver, se as pessoas quiserem contar, que vão contar muitas histórias, a SECOM vai nos ajudar a registrar, vai ter um jornalista lá para poder nos assessorar, contar a história da melhor forma possível, cada um com seus talentos, e também durante a feira a gente possa fazer algum registro de vídeo e de texto também, também com o assessoramento ali do Diego, vai poder, vai ser bem bacana. Nós estamos aqui, nós estamos no estúdio entre quatro pessoas, temos aqui nós os três que estamos falando e tem uma pessoa que sem ele nós não estaríamos falando e nem estaríamos sendo ouvidos. É o que depende de tudo, o homem da mesa do som, que é o nosso Paulo Milbrat, que eu estava fazendo conta de cabeça agora aqui, enquanto a Roberta falava, nós estamos aqui em três momentos da FURG, um momento bem antigo, que sou eu e o Moza, depois um momento intermediário, porque o Paulo está desde praticamente o início da rádio, quando tudo começou, também com muita dificuldade, já foi tema aqui do programa, o início daquele momento em que nós tínhamos, ao que em vez de receber, nós dávamos dinheiro para a rádio, porque senão a coisa não funcionava. E a Roberta que faz parte da nova geração, e como deu para ver e ouvir, a Roberta encarnou o espírito do Nume, e é um exemplo do que os novos podem também vibrar com tudo aquilo que nós vibramos, porque vivemos e eles vivem porque nós contamos para eles, porque eles conhecem a memória, isso é fundamental e importante. O Paulo está me fazendo sinal de que faltam poucos minutos para terminar, eu queria deixar livre para vocês se despedirem e depois eu encerro. Só para colocar assim, o Percis, pode parecer um pouco repetitivo, mas é importante. No início do programa, o Percis falou desses grupos que operam no Nume, nós temos um núcleo mais central que opera quase que diariamente conversando e temos essa comissão de apoio ou conselho e não só estamos convidando para essa reunião do dia 26 todas as pessoas que quiserem chegar, mas também para as nossas reuniões mensais. As reuniões ocorrem no Nume, aqui no SIDEC, todas as primeiras terças-feiras de cada mês às 14 horas. Então, esse grupo é um grupo que já conta com bastante pessoas, mas todas as pessoas podem vir, quanto mais pessoas nós tivermos, melhor. não tem nenhum processo de seleção, inclusive pessoas da comunidade que queiram participar e perceber como é que as coisas funcionam na universidade são muito bem-vindas. Então, é só registrar que esse convite fica aberto não só para esta reunião da Feira do Livro, mas para todas as pessoas que quiserem participar dessa história da universidade. A gente vive nessas terças-feiras momentos muito ricos de relatos, de passagens, de questões que aconteceram em determinado momento e que às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas aparece sempre uma coisa nova, importante, relatada por alguém que estava naquele momento ali. Bom, com relação ao término do programa, aqui, mais uma vez, agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer a oportunidade e deixar registrado que o número é de todos nós, na verdade, e não é dos mais velhos ou dos mais novos, ele é da comunidade universitária. Então, contando sempre com a participação e para que a gente consiga não perder essa história tão bonita como já foi falado aqui em vários momentos da nossa universidade. Então, desejei boa tarde, agora já é uma boa noite, então, muito obrigado pela oportunidade. também agradecer a oportunidade de poder divulgar as ações que o Nume vai fazer na Feira do Livro e dar uma boa noite a todos. E fazer um último pedido que eu lembrei agora, o Nume também está com a ideia de, está com a ideia não, vai conseguir mostrar a linha do tempo das camisetas da Feira do Livro, a gente quer para o ano que vem e se alguém tiver uma camiseta da Feira do Livro que pode estar sujinha, rasgadinha, não tem problema, a gente aceita e a gente quer fazer contar através das camisetas a história da Feira do Livro o ano que vem também. É um ano simbólico, então, a gente julga interessante contar o ano que vem. Então, como eu sempre digo, eu sou a pidona, então, para não perder o hábito, eu sigo pedindo e vou estar lá na Feira do Livro pedindo. Se alguém tem alguma camiseta da Feira do Livro, pode doar que a gente vê se está repetido ou não, depois se a gente caso já tem, a gente devolve, mas quem tiver, principalmente as primeiras ali de 10 anos para trás, a gente não tem. Tá bom? Obrigada, amor, boa noite. Sob o controle técnico de Paulo Milbrat, foi o... O Nume em Foco vai voltar na próxima quarta-feira, às 17 horas. A quem nos ouviu, o nosso muito obrigado e o convite para estarem conosco sempre. a quem nos ouviu, a quem nos ouviu. A quem nos ouviu, a quem nos ouviu, A quem nos ouviu, a quem nos ouviu. 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 Amém.